Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a investir no escuro, o que muitas vezes não tem volta. Nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Algumas vezes, você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer, eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveria haver apenas uma vírgula. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. Você é o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é você que sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Demita-se da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Valorize-se, elogie-se, critique-se. Faça isso ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher.